Olá, seja bem-vindo a Freny Fazber Pizza, onde todos os seus sonhos se realizam. Você deve ser um lugar noturno, então, desde aqui eu te ajudarei com mais configuração do seu local de trabalho. Bom, primeiramente, transformada a um monitor que monitora as câmeras, ou se ela te agradecer a um monitor no local ou algo suspeito. E caso haja algum período que você precisa defender, use as portas, mas lembre-se, elas gastam energia, e você economizará a energia que você tem no seu local, pois você não vai querer ficar sem a sua energia na escuridão total. Bom, enfim, era isso que eu queria pra te falar, que eu vou dar aí. Seja lá quem esteja do outro lado, boa sorte, você vai precisar. Não sei o que fazer, tem que cuidar da minha irmã, Preciso ter pra sustentá-la, uma proposta de emprego, preciso aceitar. Não é o jeito de ficar com ela, então, vamos lá trabalhar, primeira noite, vamos ver o que de mal poderia acontecer. Saindo do palco, ambiente remoto, naquelas saladas que mesão ou seguração, e me lembra de alguém que eu já tinha visto, a mente nunca esquece de um antigo assassino. Me manipulou, me matou, me usou, e agora eu estou preso dentro desse robô. Sinto que mesmo longe isto está chegando ao fim, o coração tinha um garoto que ainda bate em mim. Você não tem noção, do quanto estou feliz, que você está por antes de novo. O chão só começou, e o que eu senti, que gostaria mais se você estivesse amor. Eu lembro do que aconteceu, pois tava vendo tudo, depois que o dia de reação foi dançado, todo mundo, agora chegou a hora de se redimir, será que isso acabará aqui? Como assim, o que está acontecendo? A diretriz está se corrompendo, eles ganham vivo a noite, nesses corpos estão em posse, desde que eu não tinha suporte, cuida e fora de controle. Apenas siga em frente e nunca se renda, preciso continuar por lá. Confia bem, confia em mim, se é por ela, vou continuar aqui. A história que foi contada somente aqui, O Alan noturno que quer cuidar da sua família, Agora é minha vez de colaborar, É que uma certa pessoa não quer me ajudar. Por isso você veio pra cá, Mas eu esperava que iria acontecer, E tenta te aguentar, Durante o resto de sua vida, Seu ainda não vai acabar, Porque precisa perceber, E cada vez que a noite avança, Fica mais perto do amanhecer. Aqui na copa, pirata, raposos na assulta, É continuar sabendo as sombras e mexendo, O problema é que você está com uma coisa, Que me pertence do seu nível da picança, Eminente, Corro de novo e de novo, Sua energia, Carro que isso se custa, Se ninguém pode me parar. Vai olhando para os cantos, Desafio com seus olhos, Em fração de segundos, Fim tanto com você. Mais uma noite começou, Fiquei atento, Linde, confio de gerem, Sozinho ao mesmo tempo, Foi horrível, Passa por isso de novo, Destruído, Remodelado, Num protótipo de corpo, Injetado, Programado, Deixado em pedaços, Serão tratado, Como uma máquina, Em cima de um pau, Mas cuidar meu destino, Porque se não sou eu, Você quem sou? Meu nome é Gabriel. Oi, É noite 4, né? Mas, infelizmente, Essa noite, Eu não vou poder estar aqui com você, Me faça um favor, Na sala dos fundos, Há um traje lá, Pode ir lá verificar, Porque o resto agora está em suas mãos. Ah, não. Por isso, Cê veio pra cá, Mas não esperava que iria acontecer, Porque eu queria te aguentar, Durante o estudo, Seu vento, Sua luta não vai acabar, Porque precisa perceber, Que cada vez que a noite avançar, Fica mais perto do avanço, Providou o teu dia, Sua luta não vai ser assim, Aí eu estou aqui, Depois de tudo que eu já vivi, E nunca mais se esqueça, Desse mercado, Eu posso ficar, Decadas parado, E com você serei lembrado, Como, Aquele que você não devia ter matado. Aquele que eu não devia ter matado, Eu posso ficar. Eu posso ficar. Eu posso ficar. Som, Obrigado.